Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui de novo do lado das minhas orquídeas que ainda estão lindas e vim responder perguntas porque eu recebo bastante perguntas e não é sempre que dá para eu responder de uma a uma. Eu tento, mas não é sempre que dá. Eu recebo bastante perguntas a respeito de assuntos diversos, na verdade. E um deles é a respeito das máquinas que eu uso na minha cozinha. Qual é o tipo de máquina que eu uso para fazer o suco, qual é o desidratador, qual é a marca, qual é o modelo, então eu vou deixar aqui embaixo linkado, na descrição desse vídeo, aonde eu mostro o modelo da minha máquina de suco, aonde eu mostro o modelo do meu desidratador. Agora, aonde eu comprei, aí complica porque eu comprei aqui na Suíça, eu moro na Suíça e como faz para comprar no Brasil, eu não sei, teria que pesquisar na internet. Tem aquela minha estufa de brotos, se vocês são daquelas das antigas, vocês devem conhecer a minha estufa de brotos, que eu aqui nesse apartamento, ele é muito pequenininho, não cabe na minha cozinha, não cabe em lugar nenhum do apartamento, a estufa de brotos está guardada. Infelizmente, eu fico aqui, eu estou tentando arrumar um lugar aonde eu posso trazer a estufa de brotos para usar aqui. E de lá também eu recebo muitas perguntas aonde eu comprei, qual é o nome, então eu vou deixar aqui embaixo também linkado na descrição do vídeo, tá bom? Aí eu recebo também várias perguntas a respeito da minha vida pessoal, como é que eu vim parar aqui na Suíça, se eu sou casada, se eu tenho filhos, qual é a minha formação, qual é o meu trabalho, tá, tá, tá. Essas perguntas de assuntos pessoais da minha vida pessoal, eu estou querendo juntar tudo num vídeo só e postar quando eu tiver 20 mil inscritos, que agora eu estou por volta dos 18 mil inscritos, quando eu tiver por 20 mil inscritos, aí eu posto um vídeo falando tudo, tudo que você quiser saber a respeito da minha vida pessoal. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer a respeito da minha vida pessoal, deixe aqui no comentário que eu vou juntar todas elas e vou responder nesse vídeo que eu fizer quando tiver 20 mil inscritos. Quem sabe ainda esse ano, né, se não começo do ano que vem provavelmente, tá certo? Então vamos lá para as outras perguntas, para todos os tipos de outras perguntas que eu recebo. Eu vou olhando aqui no computador, no meu canal, eu quero ver se eu consigo juntar. Eu tenho perguntas também, tem gente que faz perguntas no Instagram e no Facebook, no Messenger. O Facebook e o Messenger são duas coisas que eu praticamente não uso, eu nem sei usar direito e tem perguntas que estão lá que tá ó, faz tempo para eu responder. Eu quero ver se eu consigo responder ainda nesse vídeo, tá certo? Vamos ver. Eu tenho pouco tempo, gente, eu tenho 10 minutos só, vamos lá. Então, vou procurar aqui uma pergunta bem legal. Olha, tem um comentário aqui, Divina Lúcia Justino dos Santos. Beijo grande. Você perguntou, foi naquele vídeo onde eu fiz a salada de maionese vegana crudívora. Aí você escreveu aqui, aqui não encontra a batata do aipo, porque nessa receita eu usei a batata do aipo. O aipo, o salsão ou aipo, é aquela planta, aquelas folhas verdes, assim, aqueles talos com aquelas folhas verdes, é o que sai para cima da terra, o que fica abaixo da terra é aquela batata do aipo, né? E aquilo eu uso muito, aquilo em salada, eu coloco no suco, eu faço sopa crudívora com aquilo, eu faço sopa cozida com aquilo, eu faço aquilo de tudo que é jeito. Tudo que você usa para fazer cenoura, eu uso a batata do aipo também, ralada na salada, enfim. E aí ela comenta que não sei de onde que ela é, eu só sei que várias pessoas me perguntaram isso também, a respeito da batata do aipo. Quer dizer, aonde você compra o aipo, a pessoa que planta o aipo tem a batata também. É só você ir na feira e perguntar, né? Pedir, olha, pergunta lá para o feirante, porque a pessoa que planta, ela tira o aipo, corta a batata, joga no lixo ou joga para os porcos comerem, sei lá o que eles fazem com aquilo, que é uma das partes mais gostosas do aipo e usa, perdão, plantinha, por isso que as minhas plantinhas, coitadas. Então eles vendem o talo, o salsão e joga a batata fora. E você pergunta lá no seu feirante, com certeza ele pode trazer para você, se é um feirante que você costuma ir, uma feira que você costuma ir sempre, ele vai trazer para você com certeza, tá certo? Essa é uma das dicas. Uma coisa que eu gostaria muito de saber de vocês, quando vocês fazem alguma pergunta aqui para mim, coloca de onde vocês são, que país, que estado, que cidade, para eu saber mais ou menos de onde que eu estou, com quem que eu estou falando. Às vezes tem um nome, às vezes é um nome fictício, mas ao menos coloca de que cidade vocês são, de que país, para eu saber se é de Portugal, se é do Brasil, se é do Nordeste, se é do Sul, de que é de onde que é, se vocês estão em Angola, tanto faz, coloca aí de onde você mora e de onde que você está escrevendo essa pergunta. Aí tem gente falando que está se transformando a alimentação, que está começando a alimentação crudívora, ou que está comendo mais vegetais, e eu acho isso, ó, muito legal. Aí eu recebi aqui da Dinha Lopes, que muitas vezes entra aqui no meu canal e deixa mensagens. Ela colocou essa pergunta naquele vídeo, como concentrar e preservar alimentos vivos. Onde eu faço a beterraba, onde eu pego os alimentos, os vegetais, desidrato, depois eu bato o alimento desidratado no liquidificador para formar aquele pozinho, e aí eu guardo esse pozinho para colocar em cima da salada, colocar no molho, colocar numa sopa, colocar no smoothie, colocar, comer puro, colocar em cápsula. Tem gente que compra cápsulas, assim, vegetais, de gelatina vegetal, coloca dentro da cápsula e leva para viagem, para você tomar, assim, como se fosse um remédio. Põe na boca, bebe com colo de água, tem gente que faz de tudo. Então, esse pozinho, ela pergunta, Tereza, os potes para pôr tem que ser de vidro ou pode ser de plástico? Obrigada. Então, Dinha, você pode guardar esse pozinho da forma que você quiser, porque como ele está em formato de pó, ele não vai reagir tanto ao invólucro que ele vai estar. Por exemplo, eu costumo fazer, se você assistiu aquele vídeo onde eu mostro a minha cozinha, lá eu estou fazendo espinafre e broto de feijão, eu estou desidratando para bater no liquidificador e formar um pozinho, e aí esse pozinho eu guardo em saquinho plástico e coloco uma colher daquilo no meu smoothie de manhã cedo, com banana, com outras coisas, para acrescentar mais nutrientes na sua alimentação. Então, você pode guardar ou em saquinho plástico, ou em potinho de vidro, ou em potinho de plástico, pode ser desse tipo de taperué, pode ser em potinho de metal, eu tenho também isso guardado em latinhas de metal. Na verdade, você pode guardar onde você quiser, contanto que ele não junte umidade, ele tem que ficar fechadinho para não ficar juntando umidade, tá certo? O melhor ainda seria se você guardar dentro de um armário, para também não pegar a luz, luminosidade, um armário que não tenha porta de vidro, sabe? Armário de mantimentos é bom que não tenha porta de vidro. A porta de vidro é bom para armários de louça, de copos, taças, pratos, essas coisas. Mas a armário de mantimento tem que ser escurinho, tá certo? Para guardar vidros de vinagre, de óleo, de mantimentos, saquinhos do que for, de sementes, para ficar tudo no escurinho. Vamos para a próxima pergunta. Estou lendo aqui, tem muitas mensagens com elogios a respeito dos meus vídeos, do meu estilo, como eu ensino, como eu mostro, como eu faço, como eu falo, como eu, as minhas ideias e o jeito que, e o meu canal. Gente, muito obrigada mesmo, de coração, gratidão para cada pessoa inscrita, para cada comentário, para cada pessoa que assiste, para cada like. Isso é uma coisa assim que todo mundo fala, né? Em todos os canais de YouTube, mas aqui, eu, sinceramente, eu nunca achei que um dia fossem juntar 18 mil pessoas para assistir meus vídeos aqui. Eu estou achando assim uma coisa muito, muito legal mesmo. Eu acho assim, eu fico sem palavras. Obrigada mesmo, de coração, de verdade. Então, vamos procurar mais uma pergunta. Alessandra Fonseca. Beijo grande, Alessandra. Ela fez uma pergunta no vídeo do vinagre de maçã. Tereza, você já fez um vídeo explicando por que você toma água destilada? Uma vez me disseram que não devemos tomar porque ela rouba nutrientes necessários ao nosso organismo, que acabam sendo eliminados na urina. Conta para a gente quais são os benefícios dela. E achei mais um comentário aqui, Luciana Rodrigues. Beijo grande, Luciana. Ela comentou nesse vídeo tour da minha cozinha. Amei, Tereza. Super simples e super funcional. Já quero. KKKK. Faz um vídeo sobre a sua água destilada. Sempre reparo nessa sua garrafa Yeshua. E uma carinha rindo. Sobre o cameraman, vários pontinhos, você precisa casar. Tereza, já arrumei uma solução para você. E mais uma carinha sorrindo. Eu gostei, gostei do comentário. Estão querendo me casar, gente. Olha, se você está querendo casar comigo, deixa um comentário aqui embaixo. Estou brincando. Então, o negócio da água destilada é o seguinte. Tem muita gente que quer saber a respeito da água. Talvez esse fosse o caso de fazer um vídeo separado só a respeito da água destilada. Mas eu vim pesquisando muito, muito, muito e há muito tempo. E eu cheguei à conclusão de que a água destilada é uma das águas mais puras que tem para você tomar. E aí, isso que as pessoas falam de que a água destilada pode roubar nutrientes do seu organismo, eu concordo em termos. Na verdade, se você consumir suco verde, frutas, vegetais em estado cru, em abundância, você não vai ter falta de nutrientes no seu organismo. Porque você está ingerindo quantidades altas de nutrientes, de minerais, principalmente os minerais. Então, o que a água destilada vai acabar ajudando o seu corpo a eliminar são aquelas coisas que o corpo não quer, que o corpo não precisa. Ele nunca vai soltar alguma coisa de que ele está usando. Porque os nutrientes que o seu corpo quer, que ele está usando, estão dentro das células. Ele está usando. Ele não está solto no seu corpo. Eu não sei falar daquela forma bonita e científica. Na verdade, a água que você está tomando, ela vai ajudar o seu corpo a depurar as coisas que ele não quer. São coisas que estão presas ali entre as células, entre os órgãos, na sua corrente sanguínea, por todo o seu corpo. Entre ali naqueles cantinhos que só a água chega. Ele vai tentar limpar o seu corpo por dentro. Então, claro, vai sair coisa também que seria considerada nutrientes. Mas se você está comendo frutas, vegetais, folhas verdes, smoothies, suco verdes, com abundância, você nunca vai ter falta de nutrientes por causa da água destilada. Então, a água destilada é uma das águas mais saborosas e mais leves. E mais, na verdade, é uma das águas mais naturais para você tomar. Porque, pensa bem, na natureza, a água é destilada, ela sobe, fica em formato de nuvem lá em cima e cai em formato de chuva. Na hora que cai, claro, conforme a cidade que você mora, se você mora em São Paulo, é complicado. Eu venho de São Paulo, eu sei bem como é que é. Mas, hoje em dia, lógico, o ar tem as impurezas, tem um montão de coisas. Então, quando a água da chuva cai, ela vem trazendo todas as impurezas e cai junto com aquelas impurezas. Tanto é que a gente chama de água ácida, de chuva ácida, corrói as paredes das casas e tal. Mas, a princípio, na natureza, esse seria um processo comum, seria um processo natural de você consumir a água. Os animais que vivem na natureza, eles consomem muito água destilada, água que cai da chuva em algum lugar, forma poça e é essa água que eles vão tomar. Tem gente que fala a respeito das águas das fontes. Água de fonte também seria uma água muito boa para tomar se você conhece a fonte. Se você sabe que tipo de água que está saindo dali, nem toda fonte tem propriedades boas na água. Você tem que fazer o seu estudo, tem que ir atrás, tem que se informar, tem que saber que fonte de água que é. Não vai bebendo água de qualquer buraco, sem você saber antes. Agora, uma coisa que eu posso falar com toda certeza é a água alcalina, ela é prejudicial à saúde. Não acredite nesse negócio de tomar água alcalina que vai deixar o seu corpo alcalino. Não é assim que funciona. O corpo da gente, ele tem o próprio sistema dele de equilibrar esse negócio de ácido e alcalino. E o nosso corpo não foi feito para ser todo ácido e não foi feito para ser todo alcalino. Tem partes do corpo que ele tem acidez própria, por exemplo, a pele, na vagina das mulheres. Tem, por exemplo, tem vários lugares no nosso corpo que ele foi feito para ser ácido. Ou, por exemplo, o estômago. O nosso estômago foi feito para ser ácido. E esse equilíbrio entre o ácido e o alcalino não é a gente que faz. É o próprio corpo que faz. Então, não adianta você querer manovrar o seu corpo para ele ser de um tipo ou do outro. Ele não vai ser completamente ácido e ele não vai ser completamente alcalino. Ele tem, assim, cada parte a sua parte. Cada parte faz o seu trabalho, entendeu? De manhã cedo é normal que a urina seja um pouco mais ácida. Por quê? Porque o seu corpo passou a noite depurando, ele passou a noite limpando o seu corpo. Então, os resíduos ácidos caem na urina, que aí de manhã cedo a primeira urina é mais ácida. É normal e é isso que você quer também. Porque se a sua primeira urina de manhã cedo for alcalina, isso é um indicador de que o seu rim provavelmente não esteja funcionando tão bem. Ele não fez o papel de filtrar. Acabou a bateria, já não sei mais onde que eu estava. Mas, afinal, a gente pensa assim. O nosso corpo, ele tem um sistema super inteligente de consertar, de equilibrar, de curar, de fazer tudo o que ele precisa fazer, contanto que a gente não interrompa, contanto que a gente não apresse esse sistema, contanto que a gente não coloque estresse ali em cima, contanto que a gente dê ao organismo, ao corpo, o que ele precisa para trabalhar em paz. Primeira coisa é paz. Ele precisa de paz para trabalhar. E a outra coisa é você dar o melhor que você tem de alimento e o melhor que você tem de bebida. A melhor bebida que existe para você beber é a água. Isso não adianta nem, não tem nada que surpasse isso. E a água destilada, na minha opinião, é a melhor água que existe. O modelo do meu destilador de água, na verdade, não faz tanta diferença qual é o modelo, porque o sistema é sempre o mesmo. Ele vai ferver a água embaixo, a água vai subir em formato de vapor, vai passar pela serpentina e vai cair do lado de lá, num tamborzinho de vidro. Ele tem que ser de vidro, é melhor que não seja de plástico. E o modelo tanto faz, pode comprar o modelo que você quiser. E eu prefiro muito mais tomar água destilada, porque a água da torneira, aqui na Suíça, ela tem um tipo de um calcário na água, que deixa a água com um gosto pesado. Ela fica assim, não sei explicar. Seria limpa, a água seria limpa para tomar, mas é uma água que eu prefiro não tomar. É, assim, às vezes eu tomo um chá, eu uso a água da torneira, eu uso também a água da torneira, eu tomo também. Mas, assim, aquela água que eu gosto de tomar de manhã cedo, que é aquela água que tira a minha sede, é a água destilada. Se você nunca provou, prova que você vai ver como faz diferença. E isso é um mito de que a água vai roubar nutrientes que você tem no seu corpo. Não, não vai roubar. O estresse que você passa rouba muito mais nutrientes. Comer uma coisa errada, uma coisa pesada, uma fritura, um negócio vai roubar muito mais nutrientes do seu corpo do que beber água destilada. Isso aí realmente é um mito. Tem anos e anos e anos que eu bebo água destilada. Eu bebo água de garrafa quando eu estou em um restaurante. Eu bebo qualquer água quando eu estou viajando. Mas aqui em casa eu bebo água destilada e eu me sinto muito melhor. É uma água que deixa o seu corpo, assim, que mata aquela sede de verdade, assim. E querer influenciar o seu corpo com a água alcalina é a pior coisa que você pode fazer. Porque você vai desequilibrar ele, você vai atrapalhar ele nesse processo. Principalmente porque aonde que cai a água que você bebe? Ela cai no sangue? Não. Ela cai no estômago. Primeiro ela cai no estômago. Então, o seu estômago foi feito para ser ácido, ele não foi feito para ser alcalino. Se você bebe água alcalina, você está atrapalhando o trabalho do estômago, né? Que foi feito para ser ácido. A não ser que você esteja bebendo, a não ser, assim, em casos muito específicos, que você esteja com o estômago vazio, que por muitas horas que você quer tomar água alcalina, mas isso aí é um outro assunto. Eu sou da opinião que você tem que tomar água sem interferir na alcalinidade do seu corpo, tá certo? A respeito da água, gente, eu poderia fazer aqui cinco vídeos e ainda seria pouco. Mas o que eu acho legal é o seguinte, cada pessoa vai atrás das informações que você quer, porque eu também não sei tudo, né? Eu não sou formada nisso e eu não sei responder todas as perguntas. O que eu sei responder é, assim, as coisas que eu faço. E a minha garrafa, que está escrito Yeshua, é porque Yeshua é o nome verdadeiro de Jesus. Jesus, para mim, é um nome que veio do grego e Jesus realmente não tem nada a ver com a cultura grega, né? Tem a ver com a cultura judia e Yeshua é o nome verdadeiro dele, por isso que eu ponho na minha garrafa. Porque eu estava lendo lá nos estudos que o nome que você... Tem certos nomes que você coloca na sua garrafa de água que ela dá uma energia diferente na água. Então, tem gente que coloca amor, tem gente que coloca paz. E como para mim, tudo o que existe de melhor nesse planeta se concentra no nome de Yeshua, então eu escrevo a palavra Yeshua. Se realmente faz efeito, eu não sei. Mas é assim, eu costumo fazer assim, porque eu sou dessas. Vamos ver se eu consigo responder mais algumas perguntas, vamos lá. Tem aqui um comentário do Elvlades Araújo Martins. Beijo grande, Elvlades. Eu já leio todos os seus comentários aqui. O comentário dele, que eu vou ler agora, foi naquele vídeo. Organize seu armário e sua vida. Escutei um audiobook, A Mágica da Arrumação, que trata desse importante tema que você abordou neste vídeo. A ordem das nossas coisas repercute profundamente nos rumos que nossas vidas tomam. Acho que você tem jeito para dar toques e conselhos. Explore essa vertente. É bom te escutar. Beijo grande, Elvlades. Muito obrigada por esse comentário. Eu respondi aqui... Eu respondi que eu tenho vários professores na minha família, por isso que eu tenho esse... Nem sei se é dom de explicar assim como uma professora, porque eu não sou professora. Mas eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes. Não tinha um programa de TV aí das antigas, na época que eu era criança. Então, se você quer saber mais coisas a respeito de organização, como eu organizo as minhas coisas, as roupas, o armário, não sei o que, as comidas, a geladeira, o que for, as finanças, o que você quiser saber. Se você tiver alguma dúvida a respeito de como arrumar alguma coisa e gostaria que eu fizesse um vídeo, deixe aqui o seu comentário que eu vou atrás disso aí também. Aí depois ele respondeu de volta. Ele respondeu... Sim, cuidar das coisas e da saúde, cuidado é sinônimo do amor que você tem a oferecer a nós. Uma missão que transborda naturalmente na sua alma. Da sua alma. Ó, super obrigada. Beijo grande de novo. Então, eu fico muito feliz quando eu leio comentários assim a respeito das coisas que vocês gostaram de ver aqui nos vídeos. E perguntas a respeito de coisas que vocês gostariam de saber. Só que o tempo é sempre limitado, infelizmente, e tá na hora de eu ir. Eu respondi algumas perguntas aqui, mas se você tiver ainda alguma pergunta a me fazer, deixe aqui nos comentários que eu vou juntando pra fazer, pra colocar no próximo vídeo de perguntas e respostas, tá bem? Se for a respeito de perguntas pessoais, da minha vida pessoal, eu vou fazer um vídeo à parte, só falando sobre isso. Se for qualquer outra pergunta, eu respondo no próximo vídeo de perguntas e respostas. Então, beijo grande a vocês, obrigada e gratidão a cada pessoa, a cada pessoa realmente que assiste esses vídeos. E saiba que eu faço orações pra cada pessoa que assiste esse vídeo. Se você caiu aqui e tá assistindo, você tá na minha lista de orações, tá certo? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!